Amigo Qual foi a razão Para dizeres que não A uma mulher tão bela Então me diz Quero saber Se eu vou sofrer Se casar com ela Amigo Não fico zangado Ter-te apaixonado E feliz assim Foi ela que um dia Me disse Quando se apaixonasse Não era por mim Agora para-me o castigo Ela está contigo E diz que te quer Por isso quero-te dizer Não vou mais sofrer Por essa mulher Porque será Porque será Que uma mulher Não pode escolher um amor Porque será Porque será Porque será Que não pode amar quem quer Porque será Porque será Porque será Que uma mulher Não pode escolher um amor Porque será Porque será Porque será Porque será Que não pode amar quem quer Um amor se vai Outro amor vem O importante é Quando se gosta de alguém Sou-nos assim Nada a fazer Mais importante é Quando sentimos amor O amor se vai Outro amor vem O importante é Quando se gosta de alguém Somos assim Nada a fazer Mais importante é Quando sentimos amor Porque será Porque será Porque será Que uma mulher Não pode escolher um amor Porque será Porque será Porque será Porque será que não pode amar quem quer Porque será Porque será Porque será Porque será Que uma mulher Não pode escolher um amor Porque será Porque será Porque será Porque será Que não pode amar quem quer Um amor se vai Outro amor vem O importante é Quando se gosta de alguém Somos assim Nada a fazer Mais importante é Quando sentimos amor Um amor se vai Outro amor vem O importante é Quando se gosta de alguém Somos assim Nada a fazer Mais importante é Quando sentimos amor Música 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 Oh, vem comigo Oh, quero ser tua Oh, dá-me tudo Oh, levas-me à lua Música Deixas-me apanhada com o teu olhar E esse corpo faz-me transpirar Quando te mexes só para mim Eu vou à lua a vezes sem fim Meu corpo mexe só de te ver Minha boca pede para a tua tocar Não te sei resistir Só quero poder-te sentir Oh, vem comigo Oh, quero ser tua Oh, dá-me tudo Oh, levas-me à lua Deixas-me apanhada com o teu olhar E esse corpo faz-me transpirar Quando te mexes só para mim Eu vou à lua a vezes sem fim Meu corpo mexe só de te ver Minha boca pede para a tua tocar Não te sei resistir Só quero poder-te sentir Oh, vem comigo Oh, quero ser tua Oh, dá-me tudo Oh, levas-me à lua Agora comigo eu quero ver, eu quero ouvir Hoje a festa promete Vai ser só curtir Homens, seguem-se às mulheres E eu quero ver esses braços no ar E vamos dançar Mãos na cabeça Mãos na cintura Dá-me a meia volta Mas que loucura Mãos na cabeça Mãos na cintura Dá-me a meia volta Mas que loucura Uno, dois, três, seis Oh, vem comigo Oh, quero ser tua Oh, dá-me tudo Oh, levas-me à lua Oh, vem comigo Oh, quero ser tua Oh, dá-me tudo Oh, levas-me à lua Vem Vamos dançar Pá dos pés no chão E as mãos no ar Curtir a dança Seja qual for A noite inteira Fazer calor Quando vou dançar Quando vou dançar Curtir a dançar Curtir a dança Seja qual for A noite inteira Fazer calor Vamos dançar Vamos dançar Bá dos pés no chão E as mãos no chão E as mãos no ar Curtir a dança Seja qual for A noite inteira Fazer calor E na discoteca E na discoteca Mesmo a bar livre É só bombar Pode estar frio Pode chover Que é só dançar Bom púlpio a dançar É o que eu sou Não há igual Eu a dançar Se tiver par É festival Vamos dançar Bá dos pés no chão E as mãos no ar Curtir a dança Seja qual for A noite inteira Fazer calor Vamos dançar Bá dos pés no chão E as mãos no ar Curtir a dança Seja qual for A noite inteira Fazer calor Vamos dançar Bá dos pés no chão E as mãos no ar Curtir a dança Seja qual for A noite inteira Fazer calor Vamos dançar Bá dos pés no chão E as mãos no ar Curtir a dança Seja qual for A noite inteira Fazer calor Vamos dançar Bá dos pés no chão E as mãos no ar Curtir a dança Seja qual for A noite inteira Fazer calor Tá bonito, tá bonito, tá bonito É hoje que eu vou ao pico Tá bonito, tá bonito, tá bonito É hoje que eu vou ao pico Já marquei as minhas férias Em agosto vou ao pico Com a minha namorada Vai ser o bom e o bonito Vou já pedir ao pai dela Para não ficar aflito Vou eu e a filha dele E vamos os dois ao pico Tá bonito, tá bonito, tá bonito É hoje que eu vou ao pico Tá bonito, tá bonito, tá bonito É hoje que eu vou ao pico Tá bonito, tá bonito, tá bonito É hoje que eu vou ao pico Tá bonito, tá bonito, tá bonito É hoje que eu vou ao pico Tá bonito, tá bonito, tá bonito É hoje que eu vou ao pico Tá bonito, tá bonito, tá bonito É hoje que eu vou ao pico Tá bonito, tá bonito, tá bonito É hoje que eu vou ao pico Tá bonito, tá bonito, tá bonito É hoje que eu vou ao pico O pico é nos Açores, uma ilha bem bonita E a minha namorada, sozinha é que não fica Quando pedir à mãe dela, a velha vai explodir Já temos tudo marcado, ao pico queremos ir Está bonito, está bonito, está bonito É hoje que eu vou ao pico Está bonito, está bonito, está bonito É hoje que eu vou ao pico Está bonito, está bonito, está bonito É hoje que eu vou ao pico Está bonito, está bonito, está bonito É hoje que eu vou ao pico Está bonito, está bonito, está bonito É hoje que vou ao pico Tá bonito, tá bonito, tá bonito É hoje que vou ao pico Tá bonito, tá bonito, tá bonito É hoje que vai ao pico Tá bonito, tá bonito, tá bonito É hoje que vai ao pico Tá bonito, tá bonito, tá bonito É hoje que vai ao pico Tá bonito, tá bonito, tá bonito É hoje que vai ao pico Amém Imigrante, escuta com atenção Esta canção que fizemos para ti Muito tempo já passou Alegria não mais voltou Saudade de estares aqui Imigraste sem uma despedida Por esfrutar pela vida Teu futuro melhorar Na hora em que tu partiste Nossa aldeia ficou triste Por tu teres de imigrar Imigrante, imigrante amigo Onde estiveres estamos sempre contigo Imigrante, imigrante amigo Onde estiveres estamos sempre contigo Imigrante, quando pensares em voltar Todos te vão abraçar Porque és um lutador Vamos todos festejar Nosso imigrante saudar Merece o nosso valor Imigrante, vais partir novamente Mas sei que brevemente Vens de vez para ficar Imigrante, és o nosso preferido Toda aldeia está contigo Não deves mais imigrar Imigrante, imigrante amigo Onde estiveres estamos sempre contigo Imigrante, imigrante amigo Onde estiveres estamos sempre contigo Imigrante, vais partir novamente Mas sei que brevemente Mas sei que brevemente Vens de vez para ficar Eres o nosso preferido Toda aldeia está contigo Não deves mais imigrar Imigrante, imigrante amigo Onde estiveres estamos sempre contigo Imigrante, imigrante amigo Onde estiveres estamos sempre contigo Onde estiveres estamos sempre contigo Imigrante, imigrante amigo Onde estiveres estamos sempre contigo Imigrante, imigrante amigo Onde estiveres estamos sempre contigo Fiz um boneco de trapos Para um menino doente No dia que ofereci Adorou o meu presente Abraçou com carinho O boneco de trapos que fiz Fazia tudo na vida Para ver o menino feliz Só portanto esse menino Deu uma doença sem cura Não merecia sofrer tanto Uma criança tão pura Só portanto esse menino Deu uma doença sem cura Não merecia sofrer tanto Uma criança tão pura Que lindo esse menino Seu olhar sofrer tanto Seu olhar sofredor Não merecia sofrer tanto Seu olhar sofrer tanto Seu olhar sofrer tanto Seu olhar sofrer tanto Uma criança tão pura Uma criança tão pura So portanto esse menino So portanto esse menino Deu uma doença sem cura Não merecia sofrer tanto Uma criança tão pura Ah, ah, ah-ah! Algo perdido sem saber para onde ir Desse iludido sozinho sem me encontrar Viver sem ti, podes crer que não consigo Quero de novo ter para mim o teu amor Eu não suporto mais viver este castigo É muito grande a minha dor ficar sem ti Quero dizer-te que quero ficar contigo E ter o amor que contigo já vivi Vem meu amor para ficar aqui eu te peço Vem meu amor não quero ficar sozinho Ficar sem ti já tentei mas já não posso Preciso tanto dos teus beijos e carinhos Vem meu amor não suporto a solidão Meu coração sem ti não pode viver A minha vida sem ti já não tem sentido Fiquei comigo que eu não te posso esquecer Ando perdido sem saber para onde ir Desse iludido sozinho sem me encontrar Viver sem ti, podes crer que não consigo Quero de novo ter para mim o teu amor Eu não suporto mais viver este castigo É muito grande a minha dor ficar sem ti Quero dizer-te que quero ficar contigo E ter o amor que contigo já vivi Vem meu amor para ficar aqui eu te peço Vem meu amor não quero ficar sozinho Ficar sem ti já tentei mas já não posso Preciso tanto dos teus beijos e carinhos Vem meu amor não suporto a solidão Meu coração sem ti não pode viver A minha vida sem ti já não tem sentido Fica comigo que eu não te posso esquecer Vem meu amor para ficar aqui eu te peço Vem meu amor não quero ficar sozinho Ficar sem ti já tentei mas já não posso Preciso tanto dos teus beijos e carinhos Vem meu amor não suporto a solidão Meu coração sem ti não pode viver A minha vida sem ti já não tem sentido Fica comigo que eu não te posso esquecer Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Não acredito nunca mais Numa só palavra tua Quando apareces novamente Ficas no olho da rua Não posso perdoar Quem nunca fala a verdade As promessas que fazias Era tudo falsidade É falso É falso Muito falso E eu nunca acreditava em ti É falso Muito falso Foi difícil Foi difícil mas eu descobri Que és malandro, malcriado, um vagabundo, um vagabundo, um convencido e vigarista Cultura Que és malandro, malcriado, um mentiroso e falso És falso Querias casar comigo? Digo, nessa eu não ia cair Já notava que eras falso E só sabias mentir Não apareças por favor Nunca mais te quero ver Volta lá para onde andavas Falso assim não quero ter Eres falso, muito falso E eu nunca acreditava em ti És falso, muito falso Foi difícil mas eu descobri Que és malandro, malcriado, vagabundo Malcançado, um convencido e vigarista Que és malandro, malcriado, vagabundo Malcançado, um mentiroso e falso És falso Querias casar comigo Nessa eu não ia cair Já notava que eras falso E só sabias mentir Não apareças por favor Nunca mais te quero ver Volta lá para onde andavas Falso assim não quero ter Eres falso Eres falso Muito falso E eu nunca acreditava em ti Cultura És falso Muito falso Foi difícil mas eu descobri Que és malandro, malcriado, vagabundo, vagabundo, malcançado, um convencido e vigarista Cultura Cultura Que és malandro, malcriado, vagabundo, malcançado, mentiroso e falso És falso É certo Cultura Que és malandro, malcriado, vagabundo, malcançado, um convencido e vigarista Que és malandro, malcriado, vagabundo, malcançado, mentiroso e falso Ah oh 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 Whoa Tu andas atrás de mim Para onde vou também vais Por isso toma juízo E não me procures mais Por isso toma juízo E não me procures mais Corre, corre, corre Corre com o embalo Se falares comigo contigo não falo Corre, corre, corre Corre sem parar Se tu estás doente tens que te curar Corre, corre, corre Corre com o embalo Se falares comigo contigo não falo Corre, corre, corre Corre sem parar Se tu estás doente tens que te curar Corre, 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 corre Tu andas atrás de mim Para onde vou também vais Por isso toma juízo E não me procures mais Por isso toma juízo E não me procures mais Corre, 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 corre Corre com o embalo Se falares comigo contigo não falo Corre, corre, corre Corre sem parar Se tu estás doente tens que te curar Corre, corre, corre Corre com o embalo Se falares comigo contigo não falo Corre, corre, corre Corre sem parar Corre, corre, corre Se tu estás doente tens que te curar O que tu queres eu bem sei Vou-te dizer e está dito Tu andas atrás de mim Mas eu não sou para o teu bico Corre, 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 corre Corre com o embalo Se falares comigo contigo não falo Corre, corre, corre Corre sem parar Se tu estás doente tens que te curar Corre, corre, corre Corre com o embalo Se falares comigo contigo não falo Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre sem parar Se tu estás doente tens que te curar Corre, 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 corre Corre com o embalo Corre, 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 corre Corre, 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 corre sem parar Se tu estás doente tens que te curar Corre, 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 corre Corre com o embalo Corre, 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 corre Corre, 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 corre sem parar Se tu estás doente tens que te curar Quando te vejo o coração bate, bate Quando te vejo o meu coração estremece Quando te vejo o coração bate, bate Quando te vejo o coração jamais te esquece Quando te vejo o coração bate, bate Quando te vejo o meu coração estremece Quando te vejo o coração bate, bate Quando te vejo o coração jamais te esquece Tanto tempo sem te ver Ficamos apaixonados Pensava não te ver mais De repente nos cruzamos E eu fiquei parado a olhar Tu também quem era eu, eu Ficamos só em silêncio Um coração não te esqueceu Quando te vejo o coração bate, bate Quando te vejo o meu coração estremece Quando te vejo o coração bate, bate Quando te vejo o coração jamais te esquece Quando te vejo o coração bate, bate Quando te vejo o meu coração estremece Quando te vejo o coração bate, bate Quando te vejo o coração jamais te esquece Quando te vejo o coração bate, bate Quando te vejo o meu coração estremece Quando te vejo o coração bate, bate Quando te vejo o coração jamais te esquece Quando te vejo o coração bate, bate Quando te vejo o coração bate, bate Quando te vejo o coração bate, bate Quando te vejo o coração jamais te esquece Tantas voltas à vida Hoje és casado, eu também sou O coração não esquece Connosco o que se passou Foi há tanto, tantos anos O coração ficou marcado Foi tão bom tudo entre nós O coração apaixonado Quando te vejo, o coração bate, bate Quando te vejo, o meu coração estremece Quando te vejo, o coração bate, bate Quando te vejo, o coração jamais te esquece Quando te vejo, o coração bate, bate Quando te vejo, o meu coração estremece Quando te vejo o coração bate-bate Quando te vejo o coração jamais te esquece Quando te vejo o coração bate-bate 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 Quando te vejo o coração jamais te esquece Quando te vejo, coração jamais te esquece Quando te vejo, coração jamais te esquece